A gente continua em Brasília. Depois de quase um ano e meio com tornozeleira eletrônica e tendo que cumprir recolhimento domiciliar noturno, o contraventor Rogério Andrade foi beneficiado com uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Repórter Janaína Camelo, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual foi a decisão que beneficiou o bicheiro, hein Janaína? Pois é, Tiago, numa decisão sigilosa, inclusive na última terça-feira, o ministro Cássio Nunes Marques autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério de Andrade, que foi preso em 2022, acusado de comandar uma organização criminosa de jogo de azar no Rio de Janeiro. Essa mesma decisão, o Nunes Marques também determinou o fim da exigência e da medida que foi exigido pelo contraventor de recolhimento domiciliar noturno. E essa decisão também do ministro é de ofício, ou seja, ele não ouviu a Procuradoria-Geral da República. E essa não é a primeira vez, Tiago, que ele toma uma decisão favorável a Rogério de Andrade. A gente lembra que em anos passados ele revogou medidas de prisão contra o contraventor e também contra o filho dele, o Gustavo de Andrade, né? Dessa vez, Nunes Marques, ele entendeu o seguinte, que as medidas cautelares já se estendiam por muito tempo, num prazo aí que já poderia estar sendo considerado ilegal, em razão de que o bicheiro, ele não descobriu nenhuma dessas medidas. E aí, na tarde de hoje, Rogério de Andrade, ele foi à vara de execução penal do Rio de Janeiro retirar aí essa tornozeleira. Então, só lembrando que Rogério de Andrade, ele foi preso na Operação Galípolo, isso em 2022. O filho dele também foi alvo, o Gustavo de Andrade, né? Contra uma operação contra essa organização criminosa que atua na Zona Norte do Rio de Janeiro. E só lembrando também que Rogério de Andrade, ele é sobrinho de Castor de Andrade, que é o antigo chefe aí do Jogo do Bicho do Rio, Tiago. Sem dúvida. Bom, Janaina Camelo trouxe essas informações, o Supremo Tribunal Federal, bom trabalho pra você. Bom, Cristiano Villela, perguntando, claro, do lado legal disso e também a imagem que isso passa pra opinião pública. O que que isso representa, essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques? Pois é, Tiago, é uma decisão muito polêmica. Eu vejo que uma situação como essa, onde você tem uma pessoa em relação a qual existe uma série de processos, uma série de informações havidos de que seria um contraventor, lideraria o crime ou o jogo do bicho numa determinada região do Rio de Janeiro, isso seria medida mais do que suficiente pra que não fosse tomada uma decisão dessa, especialmente uma decisão de ofício. Algo que, por mais que já estivesse sendo provocado há algum tempo pelos advogados do réu, mas que o ministro entendeu que por já se tratar de um ano e meio de uso da tornozeleira, de ofício, entendeu que caberia a revogação dessa medida. Eu vejo que algo que deveria ser analisado, mais uma vez, nós temos medidas monocráticas por parte do Supremo Tribunal Federal ou de outros tribunais, de uma forma geral, que acabam muitas vezes tomando medidas polêmicas que deveriam, que seria muito mais correto, que fossem apreciadas pelo colegiado, porque aí sim, talvez, a divergência de opiniões, o debate, poderia levar a uma decisão mais bem trabalhada, que seria justamente a característica dos tribunais superiores. Odora, sobre essa discussão, é interessante o seguinte, há uma informação de que outros ministros teriam ficado surpresos com essa decisão que foi tomada pelo ministro Cássio Nunes Marques. Se o Cristiano Villela fala das decisões monocráticas, pela sua experiência de cobertura também do Supremo, o Supremo sempre teve esses grupinhos, ou seja, sempre teve decisões antagônicas entre eles, ou nós estamos vivendo esse momento também com essas decisões monocráticas e surpresas para os outros ministros que discordam de uma decisão como essa? Havia isso, mas havia num grau menor. Aliás, eu não sei se era num grau menor ou se a gente não ficava sabendo, porque também não havia essa exposição das entranhas, das internas do Supremo, porque hoje a gente acompanha o Supremo como acompanhava o Congresso, como acompanha o Congresso, que era sempre dito o poder mais aberto, mas hoje o Supremo também. Então eu acho que pode ter essas duas coisas, pode ter havido um aumento ou pode ter havido mais transparência. se agora eu também ia me referir, não, continuo com essa ideia de me referir, Tiago, a isso que você falou, foi o que eu soube também, que causou espanto ali, surpresa, ali nas internas, essa decisão, porque o Rogério Andrade, você vai ver, amanhã os jornais vão trazer a história do Rogério Andrade, Rogério Andrade não é um picheiro, é uma figura icônica no Rio de Janeiro, é uma figura envolvida, ele foi alvo de atentados, o filho dele foi assassinado num atentado com briga de quadrilha de máfia, não é uma coisinha ali, uma banca de bicho, uma coisa inocente, não, é pesado, ele tem várias divergências, gente, ele é o sucessor herdeiro do Castor de Andrade, então, ele tem um envolvimento em coisas muito pesadas, os processos aos quais você se referiu, eu acho que o Vilela se referiu, são coisas pesadas, é coisa de assassinato, não é jogo do bicho, não é uma senhora anotando ali na esquina de Copacabana, não, é coisa bem pesada, por isso eu acho surpresa e, realmente, eu não sei como é que é, Vilela, se isso é uma decisão que vai a plenário, ela pode ser revertida, não tenho ideia, se ela ficar desse tamanho, enfim, não há o que se fazer. Pois é, reverta ou não, Vilela? Em tese, não, porque foi uma medida administrativa, uma medida de ofício, eventualmente terá que haver uma nova provocação por parte do Ministério Público, para daí o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, retomar essa medida, mas, por hora, ele vai poder continuar, normalmente, sem tornozeleira, como qualquer cidadão normal.